Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o CharShock e hoje trago uma análise do jogador Ninja, considerado por muitos o melhor jogador do mundo. Se você gostar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Bora pro vídeo? Pra começar, precisamos lembrar de onde surgiu Tyler Blevins, de 26 anos, o famoso Ninja. Antes do Fortnite, Ninja jogava Halo e era um dos jogadores de ranking mais alto no jogo. Tyler jogava visando ser o melhor jogador que já existiu e tinha o sonho de viver da sua habilidade. É fundamental lembrar que essa bagagem confere uma grande vantagem ao Ninja e foi fundamental para ele se tornar um dos melhores jogadores de Fortnite da atualidade. Com o Halo, ele não só tinha uma experiência em jogos de tiro, mas também já lidava com a pressão de jogar de maneira competitiva e trazia um mindset de aperfeiçoar suas habilidades ao máximo. Ou seja, encarar o jogo como um trabalho que exige prática e estudo em alto nível. Esses fatores sem dúvidas levam ao primeiro ponto, que é o sangue frio. É comum uma leve tensão quando entramos em um versus um ou até uma luta de esquadrão. Esse nervosismo, ainda que pequeno, pode ser o fator responsável pela falta de precisão ou até morte para outro jogador. Um dos pontos que torna o Ninja um jogador fantástico é a calma e a concentração com a qual ele dispara os tiros. A bagagem de Halo, sem dúvida, foi fundamental para que ele não se exalte, mesmo que o jogador oponente seja muito bom. Fazendo com que a sua mira continue cirúrgica. Domínio absoluto da construção O Ninja domina de maneira absoluta a construção, usando-a de maneira sempre a atirar e matar com rapidez. Dominar totalmente os fundamentos da construção é um pré-requisito para qualquer jogador que pretende estar em alto nível. Ainda assim, é importante perceber que ele não só constrói bem, mas constrói de maneira inteligente no que se refere a matar, tomando o menor dano possível. Macroabilidades A macroabilidade consiste em entender o funcionamento geral do jogo, as mecânicas de tempestade, quando devemos lutar, pensando sempre em favorecer ao máximo as nossas chances de vitória. O Ninja tem um domínio absoluto sobre o macro game, e mesmo nas jogadas onde aparentemente o jogador está zoando, ele já fez uma avaliação prévia do oponente para saber se aquilo dará certo ou não. Em outras palavras, o Ninja sabe quando o jogo permite uma zoeira sem que isso lhe custe a partida. Microabilidades Um player padrão normalmente tem uma ou duas micro habilidades bem desenvolvidas, ou seja, joga bem de sniper e 12, rifle ou sniper, mas o Ninja domina quase todas as micro habilidades em um nível muito, muito alto. Com exceção das habilidades pouco úteis, como a besta ou a smoke grenade, o Ninja mostra todos os dias na live que sabe o que está fazendo no Fortnite. Tiros e tiros de sniper com mais de 200 metros de distância, tiros de pump na cabeça sem nem esboçar esforço, e muitas, muitas impulse grenade com direito a humilhar o oponente. OUSADIA Se formos analisar, o Ninja não tem a maior win rate nem o maior número de vitórias do jogo. Ainda assim, é considerado por muitos como o melhor jogador. Por quê? Isso certamente acontece porque ele se esforça em fazer as jogadas ousadas, ao invés de matar o adversário com um tiro de 12 na testa. Sem dúvida seria muito mais fácil matar com a 12, mas a maneira como ele escolhe matar acaba mostrando a habilidade e a frieza que ele tem. Isso é um ponto chave pro destaque que ele ganhou na Twitch TV e no cenário de Fortnite como um todo. Acho que melhor do que falar sobre o Ninja é pra vocês verem com os próprios olhos. Aí vai a uma compilation de imitadas do garoto. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Se inscrever e ativar no canal. Se inscrever e ativar no canal. Se inscrever e ativar no canal.